O que é a autonomia? Esse decreto foi publicado hoje, tá pegando muita gente de surpresa, tem muito taxista escrevendo pra gente, não sei como é que tá o WhatsApp aí com a Jéssica Santos, 999-02-6970, acredito que tem a participação? Sim, tem muitos ouvintes perguntando se realmente é verdade.